Bom dia, gente, bom dia. Eu tô no cemitério Parque da Eternidade. Eita, que isso? Eu tô no meio de um, duas fileiras de policiais. Eu tô no meio. Ixi, o que é isso? Uma zoada, gente. De dia, hein? Mas nem de noite. Como é seu nome? Marcos? Você é policial, é? Isso, ele é policial. Gente, você é uma zoada, hein? Meu Deus. Oi, minha mentora. Essa voz que falou aí, ele disse que ele é um policial, Marcos. Sim, vai. É, Marcos. É, Marcos o quê? Marcos, Thiago, é? Eita, Marcos, Thiago, gente. Disseram o quê na polícia? Marcos, Thiago. Sargento? Sargento, olha, ele falou. Marcos, você tá enterrado aqui nessa quadra, é? Tá enterrado aqui na quadra, perto de mim, né? É uma quadra aqui, cheia de policial. Marcos, Thiago. Marcos, eu vou lhe fazer umas perguntas. E você, se você puder me responder, que eu vim aqui pra ajudar quem tiver precisando. Tá bom? Marcos, qual era a sua idade? Marcos, Thiago. Sargento. Oi. Quarenta e três. Minha irmã, o que eu não entender é você me ajuda aí, tá, minha irmãzinha? Quarenta e três. Tirar a sua vida aonde? Aonde? Falou Guamá, parece. Tá distrito. Guamá. É Guamá? É, Thiago? Ai, tô sentindo calar, frio forte aqui, gente. Oi, Thiago. Foi no Guamá que tiraram a sua vida? Foi? Guamá. Claro. Claro. Oi? Qual foi o ano? O ano que tiraram a sua vida, Thiago? Minha mentora Bruna, tá cheia de vozes e espírito aqui, né? Parece. Quando eu cheguei, tava em silêncio. Eu? Ah, foi. Em 2018. Tava em silêncio. Gente, agora tá cheia de vozes e espírito. Ô, minha mentora Bruna, dê uma organizada aí nesses espíritos, senão vai ficar uma misturada aqui. Eles querem ajuda, mas só que eles falam ao mesmo tempo. Eu não consigo. Ah, você tiraram a sua vida no Guamá em 2018. E você... E você tá aqui? Pedindo. Ah, você quer ajuda, isso? Tá bom, meu irmão. Eu tô aqui pra ajudar vocês, né? Lembrando... Claro. Claro. Você quer pedir perdão pra alguém? Pra quem? Pra Deus, é, Tiago? Tá uma mistura, gente. Mas eu vou ver se eu consigo. Me ajuda aí, minha mentora. Sim. Sim. Quer pedir perdão pra Deus? 2018 o quê? Faz seis anos, né? Pra quem mais que você quer pedir perdão? Pra quem? Alguma coisa que você fez na sua profissão? Pode falar. Eu tô aqui pra ajudar vocês. Pra isso. Pra... Pra Deus? É isso. Isso? É pra Deus, né, minha mentora? Minha mentora falou isso. Mas ele falou outro nome aí, minha mentora. Que ele queria pedir perdão. Pra quem é? Sim. O pai é? É o pai dele, então. Como é o nome do seu pai? 43 anos, gente. Como é o nome do seu pai? Damássio. É isso aí, minha mentora. Que eu ouvi, ele quer pedir perdão pro pai dele, chamado Damássio. Aonde é que mora seu pai? Lá no Guamá. Olha, o pai dele mora no Guamá. Ele mesmo. Damássio mora no Guamá. Tá. Então, já pediu perdão pro pai, né? Pediu perdão pra Deus. Tem 43 anos, né? Tiraram a vida dele no Guamá. É sargento, né? Isso. No canal. Ele disse canal. Ali na... Tiraram a vida dele no canal. Eu acho que é ali na 14, né? No começo do... Aquele canal ali. Eu conheço pouco o Guamá. Eu já fui muitas vezes ali. Tá bom. Então, agora eu vou chamar a Bruna, tá? Já. Bruna? Esse... O que que você me diz, minha mentora, desse espírito? Ele já tá... Oi, minha irmã. Ele já tá preparado? Já. Olha. Salve, salve, minha mentora severa romana. Ela disse que ele já tá preparado. Siga, meu guerreiro. Siga, meus mentores espirituais. E vá com Deus. Já pediu perdão, né? Siga e vá com Deus. Tá? Saia dessa escuridão aqui. Vá pro caminho de luz. Siga, vá com Deus. Gratidão, gente. Bom dia. Deus, nosso Pai, que tem-lhes poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, a criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. que vossa bondade, que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrazar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto